Fala galera, eu sou Flávia Gameiro do canal Casal Geek, Aventuras e Tal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo ótimo. Gente, hoje eu vim falar pra vocês de um assunto que já me... Assim, um assunto sobre assim, muitas vezes as pessoas me perguntam assim Ai Flávia, mas você lê alguns livros assim, muito infanto-juvenil, né? Que tem ali, quando a gente entra nas livrarias, tem sempre ali, né? Literatura estrangeira, literatura brasileira, os clássicos do terror, crônicas, contos, biografias e infanto-juvenil, né? E aí as pessoas falam assim, ai mas você lê bastante esses livros, você tem que ler uns livros mais cabeça, de mais amadurecimento Você já tá com 34 anos, você vai ler esses livros assim, fantasiosos pra sempre? Sim! A minha resposta é essa, sim. Porque eu acho assim, gente, a leitura nada mais é do que um prazer É um prazer que eu tenho pregar um livro como esse aqui que eu fiz, que eu já fiz resenha pra vocês Que esse livro aqui, assim, me arrebatou, essa é a verdade É um prazer você pegar um livro com uma história tão bonita, assim, tão ingênua, que te passa alguma coisa, entendeu? E é um prazer também você pegar um livro de fantasia como Jogos Vorazes Eu adoro Jogos Vorazes Os filmes eu amei, mas o livro em si, os livros em si Eu já li os Jogos Vorazes e Esperança Sim! Li um e li o três e não li o em chamas A pessoa aqui é assim, vocês já conhecem aqui Quem já é muito tempo aqui do canal já sabe que a pessoa é assim Então, assim, as pessoas perguntam Não, mas você tem que ler livros mais com assuntos mais adultos Que mais engajadores Sim, eu concordo plenamente Se você está naquela vibe, se você está com vontade de ler aquele título em si Ou aquele autor que escreve sobre fatos Igual, eu vejo que tem muitos livros que às vezes eu tenho vontade de ler Sobre a guerra, sobre a segunda guerra mundial Sobre Hitler Mas eu sei que são os livros muito pesados, entendeu? E eu não sei se eu estou pronta pra ler um livro assim Porque eu vou ficar deprimida Do mesmo jeito, o que adianta eu pegar um livro, ó Só porque é... Que ele é culto, esse livro Então eu vou lê-lo pra me sentir mais culta Não, se eu estiver com vontade, ok Se você estiver com vontade, ok Mas se você está com vontade de ler Infanto Juvenil Se você está com vontade de ler essas fantasias Se você está com vontade de ler ficção científica Se você está com vontade de ler um romance meloso E você tem 40, 50 anos Leia, a leitura nada mais é do que um prazer que a gente tem Porque assim, eu acredito assim Que quando você lê algo que você gosta Você... é como se você estivesse vivendo aquela história no livro Entendeu? Você está ali com o seu personagem Você está ali com ele Você está dando força Vamos lá, tudo vai dar certo Está passando por uma guerra de cavalo Você está ali cavalgando junto com ele Então isso, você vivencia a história Não tem um ditado que quem lê vive mil vidas Vive mil histórias E quem não lê só vive uma só que é a sua Então assim, é maravilhoso você pegar um livro como arrebatador Que ele te prende assim Que tem até uma fotinha Não sei se vocês já viram no Instagram Tem uma fotinha que tem um livro assim E ele segura assim a pessoa É maravilhoso você ter um livro assim E às vezes as pessoas criticam as outras por causa disso E assim, geralmente quem critica Ah, mas você está lendo um livro Harry Potter Gente, tem muita gente que vira a cara pra mim por causa do Harry Potter Vocês acreditam nisso? Sim Ai, mas eu acho aquele bruxinho tão sem graça Gente, é a mesma coisa de me dar um tapa na cara A pessoa fala com arrebatador na minha cara Eu falo um pouco, pá, cai dura no chão Eu falo, como assim? Você já leu? Ah, não, mas é um filme assim de criança É um livro de adolescente Oi? Como assim? Você não leu? Você não assistiu os filmes? E você vem dar palpite na minha literatura? Na minha leitura? Não! O livro está ali pra te fazer sonhar Pra te fazer viajar naquela história E se você viaja assistindo, ó Lendo um livro de serial killer Ok! Eu também! Tem uns livros, eu até fiz resenha do Rio Vermelho Que é um livro, um thriller assim, psicológico Que de... Entendeu? Então, eu ali vivenciei aquilo ali Eu falei, nossa, como é que isso vai terminar? Que coisa! E a mesma coisa de você ler Jogos Vorazes E você fala, meu Deus do céu O Pita, coitado desse menino Gente, eu quero esse menino pra mim! Meu crush! Que produção não escute isso! Entendeu? Então, assim, é maravilhoso, gente Então, assim Se você tem vontade de ler Igual eu falei, ficção científica Leia! Se você tem vontade de ler livro de terror Leia! Se você tem vontade de ler Infanto Juvenil Infanto Juvenil Leia! Se você tem vontade de ler romance Leia! Se você tem vontade de ler biografia Leia! Se você quer aprender sobre jornalismo Leia! Entendeu? Tudo! Leitura! Não importa o que você tá lendo Importa se você está gostando É o que você quer? É o que você quer ler? Você tá lendo porque você quer? Ou você tá lendo porque Fulano falou que você tem que ler esse livro Por causa da sua faixa etária de idade? Pense nisso O que eu tô lendo? Eu gosto? Me dá prazer? Ok! E não importa a classificação Se é pra criança Se é pra adolescente Se é pra adulto Se é pra nerd Se é pra gente culta Se é Coisas difíceis Palavras que você não entende Pega o dicionário Vamos lá procurar o que que é O que importa É que você está lendo O que importa É que você gosta Daquilo que você está lendo O que importa É que aquilo está te dando prazer E não vá pela cabeça dos outros Porque tem muitas pessoas Que gostam de apontar o dedo pra gente Mas no final Elas são o que? Um copo vazio Não é nem meio cheio Nem meio vazio É simplesmente um copo vazio Que quer o que? Que a gente seja igual elas Porque assim As pessoas infelizmente Quando vê que você gosta de alguma coisa Que é diferente Que você não está dentro da casinha Na mesma coisa acontece Sobre qualquer coisa da vida Em leitura também Se você está lendo algo fantasioso Se você está lendo algo extraordinário A pessoa fala assim Nossa Mas você está lendo sobre isso Mas você tem idade Mas isso não é um livro muito infantil E daí? Eu gosto dos gibis Da Turma da Mônica Maurício de Sousa Tem quantos anos, gente? E até hoje Ele lê Turma da Mônica Por quê? Porque é maravilhoso Simples assim Então Esse vídeo Eu vim aqui falar pra vocês Assim Leia O que te dá prazer O que faz você sonhar O que faz você viajar O que faz você entrar naquela história Como se você estivesse vivenciando ela ali Com seu personagem Na hora que ele chora Você também E na hora que ele está feliz Você também É isso Que eu quero passar pra vocês Nesse vídeo Leiam o que dá prazer pra vocês Não o que os outros acham Que vocês têm que ler Tá bom? Bom Eu vou ficando por aqui Não esqueçam de curtir o vídeo Assina o canal E deixa aí nos comentários Se vocês também já foram criticados Pelas leituras de vocês Por falarem que vocês estão lendo livros Que é fora da sua faixa etária de idade Beleza? Bom Eu vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.